Nunca imaginei a vida sem ti Depois que você se foi Nunca ter mentido, nunca ter escondido nada Sempre te amei quando bem necessitava Me entreguei pra você, eu sei E quando menos esperei Você fugiu de mim como se eu fosse o nada Acabou com a minha vida, o silêncio é a minha palavra Eu não sei mais quem sou sem você por perto Meu caminho é tão deserto como o tempo que passou Você fugiu de mim Digo que te amei e você nunca acreditou Fiz tudo pra você, foi eu quem sempre te amou Você saiu por aí assim Nunca mais voltou pra mim Mas você sumiu como se eu fosse o nada Acabou com a minha vida, o silêncio é a minha palavra Eu não sei mais quem sou sem você por perto Meu caminho é tão deserto como o tempo que passou Você fugiu de mim Por mais que eu busque em outros corações Por mais que eu tente eu não quero jamais Você é a minha vida Minha chave do céu Pra eu viver em paz Olha o gritão Olha o gritão